Olá, estamos começando mais um programa Primeira Chamada e o tema de hoje é a redação, que agora está na segunda fase do vestibular da Unicamp. A nossa convidada é a Luciana Quitsa, obrigada Luciana, que é da Conveste e trabalha com os treinamentos do pessoal que corrige as redações, vai nos ajudar então a esclarecer algumas dúvidas a respeito desse formato da prova de redação da Unicamp, que é tão tradicional, eu diria até que é uma marca da Unicamp, é tão importante para os candidatos. Com essa mudança a partir desse ano, essa adequação onde a prova de redação passou da primeira fase para ser realizada na segunda fase, ela inclusive aumentou o seu peso aí na nota final do vestibular. Então, a minha primeira pergunta, Luciana, é essa prova de redação da Unicamp é um bicho de sete cabeças? Ou isso é um mito que se criou em torno dessa prova? É um mito que se criou, Juliana. Ela é uma prova muito importante, ela é uma prova tradicional dentro do vestibular, é uma das marcas registradas do vestibular da Unicamp, mas ela não é uma prova difícil de ser feita. É lógico que ela é uma prova que vai tentar verificar as habilidades relacionadas à escrita e à leitura do candidato ao longo da formação que ele tem. E às vezes a gente acha, sim, que o bicho de sete cabeças é uma coisa que existe para quem tenta descobrir muito o que vai cair na prova. Então, se o candidato chega com o propósito de ler, de avaliar o que está sendo pedido para ele, se ele mantém a calma, confia na formação que ele tem de leitor e de produtor de textos ao longo da vida, não tem por que a prova ser um bicho de sete cabeças. Ela é uma prova, inclusive, que é bastante didática naquilo que ela pede. O candidato tem que ter cabeça fresca, ler o que está sendo pedido na instrução, que ele tem tudo para ir bem. Acho que isso que você coloca, de que se você vai acreditando que essa é uma prova muito complicada, você complica muito mais, às vezes, do que pode ser, né? Às vezes, deixando até de ler instruções para a realização da prova, né? É isso mesmo que a gente percebe em muitos textos dos alunos. Às vezes, o desespero é tão grande para tentar descobrir uma regra, o que pode e o que não pode, que eles esquecem de ler aquilo que está sendo pedido, né? E a tentativa do enunciado da prova da Unicamp é sempre fazer uma instrução que seja o mais claro possível. Então, nessas instruções, o candidato vai ter acesso a toda situação de produção de texto que está sendo pedida. Lá vai estar sendo dito para ele o que ele tem que fazer, qual é o tema, para quem ele está escrevendo, onde que esse texto seria publicado. E é importante que ele consiga avaliar todas essas situações para saber se a linguagem que ele vai usar é mais formal, é menos formal, para verificar se ele está usando o texto-fonte, que é dado como subsídio para a elaboração das propostas. Então, é uma prova que ela não tem mistério, desde que ela seja lida com muita delicadeza mesmo, com muita atenção, porque, acima de tudo, ela não é uma prova de um tema ou de um texto que você viu na escola. Ela é uma prova para que você tenha a chance de se colocar como um autor. E é isso que a gente quer. Essa coisa da mecanização, da produção textual, que não vai dar certo na Unicamp. Então, não adianta tentar adivinhar um tema que pode ser pedido, treinar, treinar, treinar esse tema. E é por isso que a Unicamp vem trabalhando com a questão de dois gêneros diversos? Sim, já tem uns anos aí que ela tenta se aproximar bastante do que já vem sendo sugerido pelos PCNs, desde os anos 90, e ela tenta se aproximar, aproximar a situação de produção de escrita do texto das situações de produção do mundo real. Então, ela tenta não produzir um texto que não seria publicado em lugar nenhum. Geralmente, as propostas são propostas que pedem para o candidato um texto que seria possível de a gente se deparar com ele, ou na internet, ou numa revista, ou num jornal, no dia a dia desse candidato. É a ideia. Nunca vai ser um texto do mundo real, porque a gente não pode perder o foco que a gente está falando de uma situação de avaliação, de um exame de entrada, de grande relevância, de uma situação de bastante concorrência. Mas nunca vai ser um texto extremamente misterioso. É um texto que o candidato pode nunca ter produzido aquele gênero na vida. Mas ele, muito provavelmente, na história de formação dele como leitor, ele já leu, ele já viu, ele já ouviu falar. Ouviu falar. Já ouviu falar. E aí, não adianta, pode ser tudo. Pode ser tudo, mas isso é uma situação que tem que tranquilizar, porque às vezes ele fica imaginando que ele não vai bem se o professor na escola não discutiu determinado tema e se ele não tiver sorte. Então, acho que o vestibular da Unicamp mudou até para isso. Ele não depende de sorte. Você pode ter discutido o tema, algum tema que caia no vestibular da Unicamp. Qualquer que seja. E pode não funcionar. Um mês de aula pode não funcionar. Porque daí você pode querer desenvolver o tema que você fez em sala, às vezes numa dissertação, e você se esquece de ler o que você tem que falar sobre aquele tema, para quem. E isso muda o tema. Saber para quem que eu digo, como eu digo, onde eu digo, é o que é importante para a gente. Então, a gente quer que o aluno, ele tem que fazer um exercício de se distanciar um pouquinho da situação de prova, o que é difícil. Mas ele tem que tentar se imaginar como o autor. Então, se o texto pede para ele se imaginar numa situação de produção, ele tem que ler aquele enunciado e tem que se imaginar. Então, se ele é autor de uma carta aberta na internet, ele vai ter que se colocar como autor. Se ele está fazendo um manifesto na escola, ele tem que se colocar como um autor de um manifesto. E é isso que a gente procura. E aí, eu fico imaginando que se sai melhor aquele candidato que no decorrer da sua vida leu bastante, mais do que treinar qualquer coisa, não é isso? Teve contato com a leitura, com a interpretação? Eu acho que sim. Acho que desde que o vestibular foi criado nos anos 80, a Unicamp sempre disse que ela quer um aluno universitário leitor. Por isso que acaba criando o tal do mito que a gente conversou no início do programa, né? Que vira um bicho de sete cabeças, porque muitos alunos acham que vai ser uma formação de último mês, que vai dar para ele a garantia de fazer alguma coisa. Isso gera insegurança também, porque daí você pode imaginar que você não viu tudo que você devia ter visto. Na verdade, a Unicamp não quer incentivar esse lado. Ela quer que a pessoa se sinta segura para, lendo a proposta, que ela consiga produzir o texto dentro de uma situação que seja uma situação possível. Então, eu acho que sim, o candidato tem que ter bastante calma para tentar imaginar... Às vezes, eles ficam imaginando o que o corretor do lado de lá quer ler no texto dele. E o corretor é treinado para não ficar procurando aquilo que o corretor quer ler. O corretor é treinado para aplicar a grade, para avaliar se ele está fazendo aquilo que foi pedido, se ele coloca como um dos dois lados da enunciação. Então, a posição do corretor é uma posição técnica. E, às vezes, o aluno fica tentando descobrir no vestibular o que a instituição, o que os corretores querem ouvir. Não é por aí, né? É o que ele tem a dizer dentro daquela proposta, se colocando na posição daquele enunciador, naquela situação de produção. São pontos bem definidos, inclusive, no próprio Manual do Candidato, né, Luciana? Lá no Manual do Candidato, está explicitado para ele que o texto dele vai ser avaliado de acordo com o propósito. É sempre uma tarefa. Então, não é falar sobre qualquer assunto. Ele tem que ler um texto para cumprir uma tarefa. Essa tarefa tem interlocutores definidos. Então, geralmente, você é alguém que vai escrever para uma pessoa. Para outra pessoa. E isso é essencial para você determinar qual é o grau de formalidade que você usa no texto. Vai sempre definir onde você vai dizer aquilo, né? Em que ambiente esse texto vai circular. E, às vezes, os alunos não se dão, os candidatos, no caso, não se dão muito conta de que saber o ambiente que o texto vai circular e para quem o texto é escrito é muito importante. Porque, às vezes, eles ficam perguntando para a gente se pode ter linguagem de internet, se pode ter abreviatura, qual é o valor que tem um erro de ortografia no meio do texto. Isso é importante para a gente, mas não é tudo. Não adianta você falar com todo mundo da mesma forma, né? Quando a gente avalia linguagem no texto da Unicamp, a gente quer que ele saiba se localizar como autor dentro de grupos sociais diferentes. Então, aí o vocabulário muda. A escolha de palavra muda. Depende da proposta. Depende do gênero que está sendo pedido. Por isso que não tem receita. Agora, a questão do acordo ortográfico, a Unicamp, quer dizer, ele tem que escrever já nesse novo formato da língua? Isso, ele perde ponto? Olha, para a gente, a gente sempre avaliou a questão de ortografia e a questão do erro, né? Em relação ao impacto que isso traz para o texto. No texto. Para a gente, isso sempre foi importante. Então, a reforma ortográfica, ela é importante porque o texto dele vai estar apresentado já de acordo com o novo padrão ortográfico brasileiro. Entendi. Mas ele pode cometer um deslize aqui ou lá, até porque a gente ainda está em período de transição para a aceitação da nova ortografia. É lógico que esses candidatos já estão em contato com a nova ortografia. Então, é bom que usem. Mas a gente sempre avalia a questão do erro ou da adequação em relação à fluidez da leitura, em relação ao impacto. Dentro daquele contexto, né? Então, assim, às vezes eles têm uma ideia de que cada erro vai perdendo um ponto e que no final você fica devendo... Um tanto de pontos, né? Tenho medo de ficar devendo ponto antes da gente começar a corrigir a prova. Isso não acontece. Não acontece. Não acontece. É um critério a ser avaliado, mas não é o único, não é o mais importante. Ele vai se juntar um pouquinho, falando em relação ao que está explícito no manual, a gente avalia o propósito de escrita, a gente avalia se o trabalho com os interlocutores do texto estão corretos e você não tem que adivinhar o interlocutor, ele vai estar explicitado na prova. Está dizendo para quem ele tem que falar, né? A gente vai avaliar a adequação do gênero, se aquele texto que ele apresentou é um texto que segue as características do gênero que circulam no espaço que é delimitado dentro de uma situação de comunicação. Então por isso que a gente fala assim que às vezes ficar tentando adivinhar o gênero, que é uma coisa que os candidatos se angustiam, o tema, ou ficar treinando algumas frases feitas para colocar não ajudam. Independe de um bom exemplo, né? Não, só aumentam a angústia, porque daí você sempre vai achar que tem uma coisinha que você não treinou e é aquilo que vai cair, né? E não é assim. E aí você se martiriza, né? Sofre demais numa seleção que já é difícil. E uma outra dúvida que é comum, às vezes, entre os candidatos também, em relação ao uso do texto-fonte. Então cada uma das propostas tem um texto-fonte que eles têm que utilizar. É isso. Mas não adianta também um copiar e colar, né? Não adianta. Então assim, vai ter pelo menos um texto-fonte. Pode acontecer, como já aconteceu, de para um gênero ter dois ou três textos. Então o que se espera no trabalho com texto-fonte? A prova da Unicamp não é só uma prova de escrita. Ela é uma prova de leitura também. Então a gente tem que avaliar se o candidato é capaz de ler. E ler para a gente significa avaliar aquele texto que é dado como subsídio para a produção de um novo texto e trabalhar com ele. Então, o texto produzido pelo candidato tem que partir desse texto-fonte. Mas a gente nunca vai ter assim uma proposta e um texto-fonte que não tem ligação nenhuma. Muito pelo contrário. Geralmente a proposta de trabalho exige que você trabalhe de alguma forma com esse texto-fonte. Ele vai pegar informações dali, vai desenvolver ideias que começaram ali. E ele até pode citar alguma coisa do texto-fonte, mas a citação não é o único tipo de trabalho com texto-fonte, não é o melhor, não é o único. Vai depender do gênero, do trabalho que ele tem que fazer. Não adianta uma citação solta, né? Não adianta. Um texto que não flui, né? Não. Como não funcionava antes da prova ser uma prova de gênero. Isso é muito interessante, porque cobra essa leitura, essa capacidade do candidato de trabalhar com as duas coisas, né? Isso. É sempre uma articulação de leitura e de escrita. Por isso que não adianta você se preocupar tanto com o erro, né? Porque o erro é um aspecto formal só da escrita. Tem muito mais coisa que a gente avalia na prova de redação, por isso que ela é tão importante para o vestibular e que está além de um erro, de uma troca de letra, ou se ideia tem acento hoje, ou se não tem mais. Que não é tão importante para a avaliação da Unicamp, né? Então, lembrando, aqui são dois textos que ele vai ter que produzir. Dois textos. Dois gêneros diferentes. Dois gêneros diferentes. Isso. E a gente consegue lembrar aí dos últimos anos alguns gêneros pedidos? Eu me lembro de verbete, resumo, carta aberta. Tudo isso é gênero, né? Comentário de internet. Comentário de internet. Nossa. Mural. E tem assim, tem o gênero para ser lido e o gênero para ser produzido. Então, esses que a gente mencionou... O gênero para ser lido do texto-fonte, você diz? Isso. Então, o texto-fonte geralmente trabalha, apresenta gêneros diferentes dos gêneros que são produzidos. Ah, interessante. Se a gente for contabilizar também os de texto-fonte, a gente já teve crônica, a gente já teve entrevista. Entendo. Então, o campo vai se abrindo. E eu acho que também uma dica interessante para os candidatos é que eles fiquem atentos às provas comentadas que a Conveste produz. Todos os anos, a partir da prova daquele ano, com comentários, exemplos. Isso. São disponibilizadas na internet e são comentários que são feitos pela própria banca elaboradora. Ela avalia textos dos candidatos no vestibular. É lógico que ela não vai pontuar o texto, mas os comentários feitos pelas bancas elaboradoras dos anos anteriores já sinalizam para o candidato o tipo de coisa que vai ser cobrada na redação dele. Então, às vezes, se ele está inseguro, achando que é uma prova meio misteriosa, que lida com uma questão de subjetividade, ele vai ver que a própria situação de produção já é uma situação de produção que tenta segurar essa subjetividade e que os próprios critérios elaborados pela banca elaboradora são critérios que tentam segurar a subjetividade. É por isso que ele tem uma tarefa, que ele tem um objetivo a cumprir e é isso que a gente vai avaliar no texto dele. E, de repente, olhando esses exemplos, ele consegue identificar, nossa, essa foi uma redação, um texto bem avaliado pela banca. E olha só que texto. E ele consegue saber por quê. Porque lá vão falar por que o trabalho com texto-fonte é bom, vão falar do trabalho de linguagem, por que é bom. Ele pode ter acesso também à prova que não é considerada tão boa assim. Ele vai conseguir ver por que aquela prova não é tão boa e a outra foi considerada acima da média. E aí você desconstrói alguns mitos, né? Desconstrói. Ele vai poder ver, por exemplo, que aquele texto que aparece como um dos melhores do vestibular não é um texto impossível de ser feito. São pessoas que seguiram as instruções, que tomaram cuidado com a linguagem, que adequaram o seu texto à situação de interlocução e que é possível para ele também. Conseguiram desenvolver um não-texto. Muito legal. Pena que o nosso tempo aqui é curto. Porque essa é uma conversa que é muito interessante aí de uma parte super importante, então, da prova da segunda fase para a gente relembrar que está, então, a redação no primeiro dia junto com Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa que acontece aí no dia 11 de janeiro, né? Isso aí. E mais uma última dica aí para os candidatos, Luciana? Olha, acho que a maior que a gente pode dar na redação é tenham calma, assim, porque a gente percebe que a maior parte dos erros que acontecem do lado de lá, quando a gente vai pegar os textos para correção, são textos muito mais de uma pressa de leitura. Eles tentam pegar algumas palavras-chave do enunciado, eles tentam se pautar só pelo negrito, que às vezes aparecem coisas negritadas na prova, e não pode esquecer que o enunciado é completo. Então, tomar cuidado com isso. Não tentar procurar as palavras-chave e depois já pressupor o que tem que fazer, e daí pegar coisas do texto-fonte e tentar grudar nesse bolo. Não vai dar certo. Então, é manter a calma, aproveitar que a redação agora, na segunda fase, ela não está mais junto com o teste. Ela está com a prova de português, então já não tem aquela angústia de fazer a redação com provas de todas as disciplinas diferentes. Então, é dedicar o dia à prova de língua portuguesa. E a redação é uma prova diferente da de língua portuguesa, mas está num conhecimento articulado. E lê, lê a cima de tudo. Muito obrigada, então, pelas orientações, pelos esclarecimentos, e desejando a todos os candidatos que farão a segunda fase do vestibular Unicamp uma boa prova. Nos vemos, então, no próximo programa. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma